Essa faixa no Pistão Norte foi demarcada pela PM para facilitar a circulação de pedestres e ciclistas. Na interseção da Colônia Agrícola, vai ter um corredor de sentido único para o centro de Taguatinga e um outro com sentido duplo para a via estrutural. No Tagua Parque, haverá estacionamento para o público em geral e um local destinado a imprensa, autoridades e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, uma área será reservada aos ônibus. Com acesso pelo Pistão Norte. Essas alterações no trânsito não vão atrapalhar quem mora por ali. O Detran vai até mudar o tempo nos cruzamentos dos semáforos das principais vias próximas ao Tagua Parque para que o trânsito tenha fluidez. A PM e o DR estarão na EPTG, na EPCL e no Pistão Norte. Já a Polícia Rodoviária Federal estará responsável pelo trânsito na BR-070. Vários agentes estarão espalhados para ajudar a travessia de pedestres. A recomendação é chegar com antecedência, estacionar nos lugares permitidos e prestar atenção ao redor, principalmente na hora da saída, que já é à noite.